E tá chegando em Sorocaba Impacto Prime, dia 17 de junho, a partir das 7h30 da manhã, vai chegar aqui a rede que mais cresce no Brasil. Afinal de contas, são mais de 320 lojas espalhadas por todo o Brasil e tá chegando em Sorocaba pra derrubar qualquer concorrência. Aqui é um exemplo, liga agora, ó, 0800 100 7575, já agende o seu horário e troque o seu par de amortecedor por a partir de R$ 49,90. Gente, é preço de peça, mas aqui na Impacto são dois amortecedores dianteiros ou traseiros por a partir de R$ 49,90. Vou fazer o seguinte, ó, liga agora, 0800 100 7575 e fala que tá assistindo o programa Pense Alto e ganha um presente, um alinhamento 3D, o que é o que há de mais moderno no mercado, que prolonga a vida útil do seu pneu até 40%. Liga, tô assistindo Pense Alto, hein, quero meu presente. 0800 100 7575, 17 do 6, sabadão, 7 e meia da manhã, café da manhã, gostoso por minha conta, hein. Eu tô esperando você, Sorocaba, vem pra cá.